Fala galera, pessoal, com o Tico Lidro, dessa vez o vídeo de vocês, muito divertido de 1 a 2 aqui pro canal, então já vai deixar aí o seu beijo, like, aproveitando, se inscreve no canal, ativa o sino que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, porque temos vídeo todos os dias, meu parceiro, às 12h30, às 15h e às 18h aqui no canal, então vem cá, acho que é muito importante, você vai gostar, eu tenho certeza de seu parceiro, então vem assistir que você vai gostar com certeza, ok meu queridão? E bem, gente, hoje estamos aqui para o terceiro lado de Ben 10, mas antes disso, se inscreve no canal que eu tô ligado que você não é inscrito no canal, se inscreve que eu tô ligado que você não é, o YouTube não mente, ele fala pra mim, ele te entrega, ele é dedo duro, YouTube, tá ligado? Então ele já fala que você não é inscrito aqui agora, então se inscreve no canal agora, parceiro, aperta o botão e inscrever-se aí embaixo, aquele vermelhinho, beleza? E bem... Gravando juntão aqui, os vídeos todos do canal, e sério, tá muito da hora, inclusive ontem saiu um vlog no canal, onde eu moro no Japão, pra quem não sabe, eu moro no Japão, né? E eu fiz o vlog provando comidas estranhas do Japão, foi muito louco! Vai assistir! Mano, eu assisti, fala pra tu que eu assisti, tá da hora demais, é? Tá da hora, né? Mas eu não teria coragem, eu não teria coragem, eu não teria coragem! É parceiro, tem umas lá que você não tem coragem mesmo, né, parceiro não, pra pessoa saber o que a gente tá falando, vai no vídeo lá pra assistir, beleza? E bem, hoje estamos aqui com o Batatinho, você pode perceber aqui o Batatinho, roca a carinha dele aqui, parceirão. Olha o Batatinho da Nadeira aqui, parceirão, toma, Batatinha, amigão! E o meujão, pra gente trazer esse Addams aqui, do Omnitrix, tá ligado? A pessoa deve estar olhando e falando, nossa, Nitro, mas é aquele normal do Gabriel Cunha, né, que é lá que, tipo, todo mundo já viu, já! Mas isso aqui é diferente, gente, tem muita coisa diferente nesse daqui, tem vários poderes diferenciados, e muita coisa louca, meujão. Você tá ligado, parceiro? Ah, meu parceiro, eu quero ver então, quero ver. Cara, por exemplo, aqui, ó, tem o Alien X, e tá diferente, ou as coisas que tudo, tudo, tudo tá diferente, tudo tá diferente aqui, parceirão. Por exemplo, lá, eu vou virar um aqui que todo mundo já conhece, só que aqui tá diferente, vai, vamos ver aqui. Algum, vamos ver aqui, ah, deixa eu ver o XL8, por exemplo, ah, não, XL8 é a mesma coisa, tá a mesma coisa, ó. Ah, eu já virei o meu, tá o caramba! Não tem mais coisa nada, tá nada, tá totalmente diferente a textura dele, ó, parceiro. Ó isso, ó isso, que diferenciado, meu Deus do céu. Fica pra frente, pessoal, aqui um negócio. Toma, mas você fala, fala, fala. Para, para. Ó, ele tá na camáscara, ele tá com a máscara fechada. Isso aqui, ó, desativa, ativa, desativa, ativa, desativa, ativa, nossa, carinha, toma. Aí ele começa com, ah, meu Deus do céu, não foi uma boa ideia, não foi uma boa ideia. Mas tudo bem, cara, tamo comendo tricks, né, parceirão? Tudo bem aqui, acho que aconteceu isso aqui. Chamas! Vamos, vamos voar aqui. Como é que voa com chamas? Ah, tá, aqui é que voa, vamos voar. Voa assim, ó, se for assim, nitrão, vou te dar um dia e não voa. Parceiro, parceiro, não se preocupa. Meu ajão, tamo esse fogo de artifício aqui, o pessoal falou pra que serve, né? Se você, é, usa a parada dessa delta aqui, ó, olha aqui. A gente consegue voar rapidão com o nosso alien, tá ligado? Olha isso aqui. Cara, eu tô voando nas leis da luz aqui, ó. Deu nas leis da luz, ativarão. Dei a volta na casa aqui agora, você nem viu, manjão. Cheguei aqui. Ai, meu Deus do céu. Muito perigoso isso aqui, muito perigoso esse negócio aqui. Deixa eu voltar, pronto. Tô de volta aqui, caramba. Olha esses chamas, manjão, que sim, que ele é muito diferentão, velho. Meu Deus do céu, que top. Olha isso, gente, que louco. Muito top esse negócio aqui. Tá, vai, vamos ver os outros. Eu não consigo usar. O quê? Você não consegue usar? O negócio da alça delta. Ah, meu Deus, é porque tem que ser habilidoso. Escapa a parada aqui, né, parceirão? Você, pelo visto, não é tão habilidoso assim, né? Vai. É porque eu tô com fome. Temos o gigante também aqui. Ah, mas o gigante eu não consigo ver. Meu Deus, tem que ser você o gigante aqui, senão não dá pra ver o gigantão. Calma aí, eu tô subindo aí, tô subindo aí. Beleza, sabe aqui, parceirão. Ó, o Nermossauro também acho que ele tem poder, né? Porque é o Nermossauro, né? Ele tem a parada de super força dele, essa parada do tipo e tudo mais, tá ligado? Temos aqui o nosso... Ai, meu Deus do céu, ele tá com raio. Não foi a boa ideia aqui. O nosso feedback. Cara, olha esse feedback. Que zique que ele tá, velho. Tá muito louco. Olha os dedos dele, que loucão. Mas acho que as costas é a parada mais zique. Dá pra ver as tomadas certinhas aqui atrás dele, velho. Meu Deus do céu, que parada insana, meujão. Cadê tu, meujão? Cadê você? Tô aqui, tô aqui, ó. Aqui, ó. Ah, você chegou aqui. Boa, boa, boa. Parabéns, meujão, parabéns, meujão. Parabéns, parceirão. Vai, deixa eu desvirar aqui agora e vamos ver o que mais de alien tem aqui. Tem bastante aqui, porque é um universo aqui. É, porque aqui é um universo, né, meujão? Mas bem, vira o gigante aí, meujão, pra te dar uma olhada, parceirão. Mas eu irei dar uma olhada aqui nos aliens que temos aqui. Por exemplo, vou virar aqui agora o... Vamos ver aqui algum alien legal. Oh, vamos ver. É, eu vou virar o gigante! É, tá... Caraca, que louco! Meu Deus, que top! Vou virar o idem aqui. Oh, idem, parceirão, idem. Caraca, que gigante zika, meujão! Caraca. Meu parceiro, com certeza, é zika porque sou eu, pô. Faz uma dança, meujão. Eu queria ver o gigante dançando, vamos ver se dança mesmo. Acho que dança, se pá. É, ele dança! Que louco! Ah, bateu palma aí. Faz palma aí. Toma, esse cara a mão aqui pra você. Toma. Parceiro, eu farei meus clones aqui agora, meujão. Quero ver você levar, sofrer a ira dos meus clones. Ah! É... Como você é tão poderoso assim, velho. Meu Deus do céu. Que poderoso. Tá bom, vai. Quer levar a mão? Quer levar a mão tapinha só? Não! Não quero não, meujão. Obrigado. Tem que somar de parceirão. Deixa eu dar uma olhada aqui, vai. O que mais de área temos aqui pra gente virar aqui, parceirão? Vamos ver. Ah! Algum área interessante pra gente virar aqui agora. Ahn, vamos ver. E gonártica. Olha a gonártica. Cara, olha o poder dele aqui de bolinha, que louco. Tá em forma de bolinha, que louco, velho. Vem cá, meujão. Cadê tu? Chega de perto. Deixa eu testar o poder dele aqui. Vamos ver o que faz. O que faz? E aí? Ah! Faz nada. Nada isso aqui? Nadinha? É. Não, na verdade, tô parado. Não consigo andar. Ah, ele congela. Faz sentido, né? Ele gonártica. Não, mas, sério. Literalmente, eu não consigo andar. Tô apertando espaço, senão eu não tô andando. Sério? É sério, tô apertando aqui. É, com espaço você não anda, né, meujão? É meio complicado você andar com espaço, né, filho? Também. Espaço não, tô apertando W, 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 W. Falei errado, falei errado. Ah, tá. Você tá precisando. E mesmo assim não tá indo, que... Nossa, que poder top. Ô, meu Deus do céu. Eu tô sem área agora, meujão. Você sabe, né, filho? Foi mal, é, é. Você quer brincar, então, filho? Você quer brincar, então? Olha quem eu virei aqui. Quer brincar com o poder de esse trofão, então. Frank Spain. Toma, parceirão. Olha que louco. Ó o Frank Spain aqui, amigão. Toma ele aqui já. Ele tem o poder de gravidade aqui e tem o poder de soltar raio poderosão ali. Ó meus raios poderosos. Toma. Cadê o meujão? Cadê o meujão? Cadê o teu, meujão? Que eu vi cedo pra trás da casa. Você acha que eu não vi, não, parceiro? Você acha que eu não vi, não, amigão? Cadê o meujão? Cadê o meujão? Vou acabar com você com o meu poder do Frank Spain, parceiro. É, eu perdi o meujão. Deixa quieto. Eu não quero mais também, não. Tá bom, então. Perdeu? Caraca, você virou o... Aqui, ó. Calma aí, calma aí, então. É mesmo? É mesmo, então, parceiro? Vai ficar aí, vandinho mesmo? Agora vai mesmo. Você vai... Sempre sonho. Batatinho! Batatinho! Ai! Aí sim, ele tronco. Sorte que o Batatinho é muito resistente, velho. Meu Deus do céu, cara. Ele tá indo muito alto. Ele tá indo muito alto. Caraca, velho. O Batatinho, ele é um deus do negócio, cara. Sai de perto, Orogoire! Foi pra vala já. Foi pra vala já, meujão. Já foi-se, já. Ó, virou a fantasmática agora. Vai, vamos lá. 3, 2, 1 e... Fantasmático. Que louco, velho. É, bonito. Fala. Top. É normal você ir dentro de uma biblioteca? Não sei, pode ser. Dá TP aqui, dá TP aqui. Não sei que lugar é esse não, mas tudo bem. Olha, cara, a gente tem... A gente consegue voar aqui no Corpo de Edifício, tá ligado? Aqui é igual o que a gente é todo mundo pra fazer. Olha isso aqui, meujão. Olha isso aqui. Vou, 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 vou. Mas conseguimos usar o poder do tentáculo dele aqui. Olha minha barriga, meujão. 3, 2, 1... Olha aqui, meujão. Vem cá. Olha só. 3, 2, 1 e... Tô olhando, tô olhando. Deixa eu ver. Olha só. Olha, meu Deus do céu, sai aqui fora. Vem na cabeça, eu irei sugar você pra dentro da minha barriga. Sua. Vai. Vai, sua, rainha. Calma, calma, calma. Meu Deus do céu. Não, você vai sugar agora, vem com os gás. Suca aqui, suca aqui. Ô, vai estar batatinho. Vai estar batatinho. Cuidado, filho. Cuidado. Cuidado, batatinho. Batatinho tem a ver com isso. Ah, é mesmo, então? Tem um poder que eu uso aqui. Vamos ver se o meujão descobre. Vamos ver se o meujão... Ele descobre qualquer parada aqui. Ai, meu Deus do céu. Agora eu já até descobri o poder que é. Qual que você supõe que é, meujão? Por acaso. Toma. Vem cá, vem cá. O Creeper assassino está atrás de você, meujão. Vem cá, vem cá. Está com... Ah, não. O cara está com medo do Creeper. O cara está com medo do Creeper, meujão. Vem cá, vem cá. Ah, é? É, está com medo do Creeper? É, vem cá. Vem cá, vem cá, então. Vem cá, então. Vem cá, então. Vem cá, então. Creeper. Eu sou o Creeper. Eu sou o Creeper. Explosão. Toma. Que louco, velho. Vou, vou do Creeper. Vou do Creeper. Vou do Creeper. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Então, pera aí. Então, caraca, velho Mejão, dá uma olhada Eu virei um zumbi, velho Que louco Cara, que louco, a gente consegue virar um zumbi Que coisa top, meu Deus do céu Mano, que da... Nossa, ele trau Da hora e dá pra fazer altas trollagens Olha isso aqui, não, não, olha de costas Não tem nem como saber que sou eu aqui, ó Vira o zumbi pra ver, vira o zumbi pra ver Eu já tô já, olha aqui Meu Deus do céu, tem um zumbi aqui na minha frente, nossa, tem que matar ele Meu Deus do céu, esse zumbi Era eu, cê sabe, né, velho Não era não, Litrão, eu juro pra tu Tinha um zumbi aqui na minha frente, velho Tinha um zumbi aqui na minha frente Tô sem vergonha, era eu isso aqui, mas Olha que louco, velho, a gente consegue virar um zumbi E a única diferença que dá pra ver É se ver de frente aqui, ó, dá uma olhada aqui, meu João Olha o meu olho aqui, olha isso aqui, velho Ai meu Deus do céu, tem um zumbi na minha frente de novo Ai meu Deus do céu Meu João, era aí Ai meu Deus do céu, zumbi Agora nem que zumbi eu tô Nossa, Litrão Eu tô de chamas agora Agora Caca, Litrão, você tá aqui, Litrão Juro pra você, Litrão, tava andando aqui tranquilamente Tinha um zumbi na minha frente, cara Cê não tá ligado Ah, sei, sei, tô vendo o zumbi, tô vendo o zumbi aí Tô vendo o zumbi Não, é sério, ô, ô, Nitro É sério, velho, tinha um zumbi na minha frente Eu tava, eu tava andando tranquilamente aqui e vi um zumbi do nada, cara Ah, Marjão, você me atropelou ou é esse poder automático, esse poder aí, seu Que poder é aqui? Sei, não, eu nem sei Você bate em mim ou você atropela, literalmente? Deixa eu ver, deixa eu ver Olha isso Passa perto Ah, não, achei que você atropelava, você bate em mim Ah, tá, entendi Caraca, eu botei em mim Eu mó pensei, você falei, caraca Vai ter um poder de susto em você Assustou você, Marjão? Ah, você Tá assustando Tá assustando Ah 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 Tá bom, então O que que faz o susto? Qual que é o poder do susto? Ai, meu Deus, tem um creeper aqui Tem mesmo Tem mesmo Ah, obrigado, Marjão Humilde Humilde aqui Olha o zumbi Ai, meu Deus, tem um zumbi Olha o zumbi Oh, eu posso esparar um exército zumbi, agora que eu percebi Toma É, meu Jão, ali era eu, meu Jão Ali era só eu ali mesmo Não era zumbi nenhum não, mas tudo bem Tá, cara Deixa eu dar uma olhada aqui o que mais dá pra fazer Porque tem muita coisa nesse negócio Nesse, nesse Ai, meu Deus Que coisa esquisita, velho Tá, eu desfilei aqui Vamos dar uma olhada aqui Que área mais a gente tem aqui pra gente poder virar De legal, que a gente pode ver Que, tipo, tem de top aqui Ó, tem tal de espantoide aqui Que louco, velho Olha isso aqui Ai, meu Deus, vou morrer É aquele que é fedido, né Aquele que é, aquele Que tem, que é fedido não Tem uma cara, maior assustadora Que ele derrota até os Os vilões do Ben 10 É, é, que ele derrota Que ele derrota todo mundo Só, só olhando Só, só de olhar Ele derrota Quando ele abre essa máscara aqui Ele derrota até Derrota até o palhaço do Ben 10 Que ele é um vilão Mó, mó Assustador, né, meu Jão? Eu lembro desse episódio Nossa Mano, esse bicho É, ele é assustador mesmo Muito, muito Ó, tem o Ratch Também, mas Ratch normal Só aqui, ó Toma o Ratch Só aqui, ó Pra serão Ratch só Tem mais aqui Olha o que mais temos aqui, ó Olha o que a gente pode virar mais Que de legal Ratch Xerri 8 O que? O que foi? Você não apagou o fogo Que você botou aqui dentro da casa Sério? Não apaguei? Sério Não E aí? E agora? E aí, olha aqui Olha aqui Agora, eu vou dar uma olhada O que foi? O que foi? Agora tem uma nova porta Cadê? É mesmo? Olha aí Caraca Tem duas portas, ué Melhor ainda, ué A gente é alienígena É meio grande, né? Perigoso Não conseguir passar Não, não Realmente Faz sentido Faz sentido Eu fiz de propósito, Boba Parece que é Boba Não sabe, meu Jão? Meu Deus do céu Mas, gente Olha só Esse aqui foi o Adam Você viu que a gente pode virar agora zumbi Com aquele fantasmático Parada muito louca da cabeça Pra serão Se você gostou de vídeo Já sabe, deixa seu Beijo, like Compas Tira pros seus amigos Já chamaram Falou E agora de diamante Vamos embora Tchau